Está preso um homem de 25 anos, apontado como o principal suspeito do assassinato de um idoso de 75 anos na zona rural de Martins Soares. Ele foi detido em um hotel na cidade de Manhã Sul. Segundo a polícia, a ação de vizinhos do idoso foi determinante para a prisão de suspeito. O tenente Tiago Silva, ele contou como que o crime aconteceu, ele vai falar aqui no BG. Os vizinhos viram que um indivíduo passou a pé naquela região e que esse indivíduo estaria com a sacola nas mãos, sujo de sangue, e que também esse indivíduo estaria sujo de sangue. Acionou ali o alarme daqueles vizinhos que acabaram, num primeiro momento, conseguindo até conter aquele autor, porém, sob as ameaças dele e a agressividade dele, acabaram tendo que liberá-lo. E nesse momento que os vizinhos abordaram esse autor, viram dentro da sacola até mesmo a câmera de segurança que tinha na casa da vítima. A vítima estava lá com a toalha enrolada em volta do pescoço, um pedaço de madeira certamente utilizado para o crime. Então, os vizinhos acionaram a polícia militar e a ação dos vizinhos acaba que não foi uma ação inútil, pelo contrário. Foi primordial para que se identificasse o autor.